Eu tô gravando agora essa porra, porque a gente gravou uma música inteira e o He-Man tirou foto em vez de gravá-la. Então vai He-Man, pega essa porra aí, gente. Fora a T, velho! 18 gravações e nenhuma eu acertei. Ai, caralho, eu queria... Fora a T! Fora, concordo. E aí, Nanato? Vai, caralho. Já agita. E aí, Nanato? Não vou deixar ter Muita, teus união Deux-a-mais, meu lugar é me Deux-a-mais, meu lugar é me A CIDADE NO BRASIL Help me! Help me! Back! 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 Boa, não é possível, velho! Quase morri de novo, velho!